A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz, os pais sem voz A gente fala com a música, a gente fala com a música A gente fala com a música, a gente fala com a música A gente fala com a música, a gente fala com a música A gente fala com a música, a gente fala com a música A gente fala com a música, a gente fala com a música A gente fala com a música, a gente fala com a música A gente fala com a música, a gente fala com a música A gente fala com a música, a música, a música A gente fala com a música, a música, a música A gente fala com a música, a música, a música A portada para a cara do seu Os pais sem voz Os pais sem voz Não faz o mesmo As vezes eu falo tua vida 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 Qual a voz Eu não quero que você É uma prazer Mas graças a todo mundo Sou pra trazer proteção Mas também trazer a diferença Você que faz essa prisão Me abraço e lhe dê um beijo Faço um vermelho currido Me abraço e lhe dê um beijo 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 Meu beijo Meu beijo Meu beijo Me abraço e lhe dê um beijo Eu beijo Meu beijo Meu beijo Meu beijo Meu beijo Meu beijo Se inscreva no canal Se inscreva no canal